Música Ai cara, como eu sou sortuda! Eu tenho os melhores amigos e estudo na melhor escola do mundo! Música Camila, você não vai copiar a matéria? Ah, é claro professora, vou sim. Música Na Escola Fantástica ainda tem o Daniel. Ai, olha como ele é lindo! Ai, ele é o meu crush. Meu coração sempre acelera quando ele fala comigo. Parece que alguém não está copiando a matéria. Ai, foi mal professora, eu vou copiar tudo agora. Hoje você parece que está no Mundo da Lua. Professora, a dona da escola quer falar com você. Tudo bem. Ei amiga, a dona da escola não é a sua mãe? Sim, Ana. O que será que ela veio fazer aqui? Você tem certeza disso? Essa é a sua decisão final? Sim, eu vou ter que tirar a Camila da Escola Fantástica. Mas vai ser muito triste. A Camila é muito querida por todos. Ela também gosta de todo mundo daqui. Só que vamos comprar uma outra escola em outra cidade. A gente vai ter que se mudar. É uma pena. Se precisarem de alguma coisa, é só me ligar. Obrigada. Você pode chamar a Camila para eu dar a notícia? Claro. Então professora, o que minha mãe queria falar com você? Acho melhor você descobrir com seus próprios ouvidos. Ela pediu para você ir lá no pátio. Será que aconteceu? Eu não sei. Mas eu espero que não seja nada grave. Professora, você sabe de alguma coisa? Sim. Mas é melhor deixar a Camila contar para vocês. Você não pode fazer isso comigo. É muito injusto. É para o seu futuro, minha filha. Compramos uma escola nova em outra cidade. E daí? Por que a gente sempre tem que se mudar para a cidade das escolas que vocês compram? Você sabe que a gente precisa cuidar dos negócios. Mas você já me trocou de escola seis vezes. Depois que a gente deixar a documentação da escola nova toda direitinha, você pode voltar para cá. E quanto tempo isso vai durar? Um ano. Um ano. Camila, pode confiar na gente. Conta o que aconteceu. Amiga, sabe que não existe segredo entre a gente. O que aconteceu? Eu não quero falar. Mas você está triste. E quando você fica triste, eu também fico. Ai, que romântico. Viu, amiga? O Daniel está triste. Você vai deixar? Vocês não entendem. Eu passo por isso a minha vida toda. Passa por isso o quê? Deixa pra lá. E agora, Ana? O que faremos? Eu nunca vi a Camila assim. Bom, eu estava andando pela sala e eu tropecei. E caí com as mãos de um diário da Camila. Ah, não. Isso daí não vai dar certo. Ih, olha só. Caiu com a página aberta. Me tira dessa. Eu não quero saber o que tem aí. Ah! Aconteceu alguma coisa, Ana? A Camila. A Camila, ela... Ela... Ela o quê? O que tem a Camila? A Camila foi trocar de escola. Não. Isso não pode ser verdade. É verdade. A mãe dela comprou uma escola em outra cidade. Eles vão ter que se mudar. É melhor a gente falar com a Camila. Não. Amiga, a gente já sabe de tudo. Você vai mesmo sair da escola fantástica? Como vocês descobriram? Bom, eu estava andando pela sala e eu tropecei e caí com as mãos do seu diário com a página aberta. Para, Ana. Não foi nada disso. A gente leu o seu diário de propósito. Mas é porque a gente está muito preocupado com você, Camila. Tudo bem. Em breve, vocês não vão estar mais do meu lado para lerem o meu diário. Peraí. Eu tive uma ideia. O que será que ela pensou? Eu não sei. Mas não importa. Nada do que ela fizer vai mudar. O que será que ela vai mudar? Eu vou sentir muito a sua falta, Camila. Eu também, Daniel. Pessoal, olha o que eu tenho aqui. O que é isso? Ah, é o cofre de porquinho da Ana. Ela guarda todas as economias dela ali. Exatamente. Eu vou quebrar o meu cofre de porquinho, juntar todas as minhas economias e comprar a escola que a mãe da Camila quer comprar. Que boa ideia, Ana. Assim a mãe da Camila não vai poder comprar mais a escola e ela não vai precisar se mudar. Mas, amiga, é todo o seu dinheiro. Você faria isso por mim? Claro. Amigas são para os momentos felizes e tristes. E aí, Ana, quanto de dinheiro tem aí? Cinquenta, sessenta, sessenta e cinco reais. O que foi? Por que vocês não estão felizes? Então, Ana, com sessenta e cinco reais você não consegue comprar a escola. Precisa de muito mais dinheiro para comprar uma escola. E para pagar as contas, como água, luz, telefone, internet e por aí vai, Ana. Ah, então eu acho que meu plano não vai funcionar. Pois é, eu vou mesmo ter que trocar de escola. Não vai, não. Como assim, mamãe? Bom, depois da nossa conversa mais cedo, eu resolvi pensar melhor sobre a compra da escola em outra cidade. Hum, e aí? A gente já comprou seis escolas. Acho que chegou a hora da gente mudar o ramo dos nossos negócios. Como que eu juntei só isso em todo esse tempo? Eu resolvi usar o dinheiro da escola que eu ia comprar para comprar uma casa de festas. Ah, uau. Que legal, mamãe. Então a gente vai ter que se mudar para a cidade da casa de festas, né? Sim. Então não adianta de nada, mamãe. Mesmo a casa de festas sendo do lado da escola fantástica... A casa de festas é aqui do lado? Sim, nós vamos ficar. A sua alegria vale mais do que qualquer negócio, Camila. Ai, amiga, a sua mãe é muito legal. Ai, ela é a melhor mãe do mundo. Mas, pessoal, por que a gente não consegue ver o rosto dela? Pergunta para o roteirista. Aí, galera, vamos no cinema? Eu pago. Vamos. Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho. Tum! 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 Obrigado.